Sou filho de Deus, nasci pra vencer Sou filho de Deus, nasci pra vencer Você não pode desistir agora O vento não pode ser mais forte que o teu Deus Ouça o rito das muralhas que caem Ouça o sol do mar que já se abre E é pra você passar a mão Ouça o rito de derrota gigante Você não pode desistir, você não pode desistir Não pode, não pode, não pode Não pode, não pode, não pode Não pode, não pode, não pode, não pode Não pode, não pode, não pode Sou filho de Deus, nasci pra vencer Tem filho de Deus aqui nessa noite Filho de Deus, nasci pra vencer Você não pode desistir agora O vento não pode desistir agora O vento não pode ser mais forte que o teu Deus Ouça o rito das muralhas que caem Ouça o sol do mar que já se abre E é pra você passar a mão Ouça o rito de derrota gigante Você não pode desistir agora Você não pode desistir agora Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare Não pare, não pare, não pare Não pare De Deus, nasceu pra vencer Tem filho de Deus aqui nessa noite? E esse Deus nasceu